Hoje vocês vão aprender a como dar o chute de três dedos igual do Modric, jogador do Real Madrid. O primeiro passo, vocês estão vendo que o gol tá ali atrás de mim, vocês têm que se posicionar do lado do pé que você chuta. Então se você é canhoto, você vai pra esquerda e se você é destro, você vai pra direita. Eu sou destro, então eu vou colocar a bola desse lado e vou me posicionar pra cá. O segundo passo, você tem que bater com essa parte do pé, de três dedos, parte de fora do pé. Porque se você não bater com ela, ou vai sair de dedão ou vai ser de peito de pé. E essa não é a ideia do vídeo. No terceiro passo, você vai posicionar a bola onde você quer, vai colocar o seu pé direito aqui do lado dela e você vai bater nela com o seu corpo totalmente jogado reto, não na direção do gol. E o quarto passo é bater com toda a força possível, desse jeito aqui, só que com ela rasteira, obviamente. Vou deixar um exemplo aí pra vocês, eu fazendo em um jogo real, fechou? E é isso, me siga aí e comenta. E é isso, me siga aí. E é isso, me siga aí. E é isso, me siga aí.